Eu perdi meus dentes muito cedo, né, aqui na frente, né, que era do interior, não tinha dentista, então era um sofrimento só, né, e saí para estudar fora e sempre com próteses, né, aquelas coisas mal feitas do interior, aí fui morar em Belo Horizonte, aí já fiz uma prótese melhor um pouco e tudo, depois passei para Brasília e sempre com muito problema com dentes, né, e acho que foi em 2002, né, aí eu fui para o CIO e o pessoal falou, olha, isso aqui a gente faz uns implantes e coloca no protocolo, você vai melhorar bastante. Aí fiz e gostei muito, né, ficou muito legal na época, acabou aquele sofrimento que eu tinha, né, com dentes, foi, essa experiência inicial do CIO foi uma beleza para mim, gostei muito. Depois que eu aposentei, fui mexer com água pecuária, né, e por coincidência, né, o doutor Aurélio também trabalha um pouco nesse ramo, né, então nós tivemos um relacionamento muito legal, né. Aí, fiquei esse tempo todo usando esse protocolo do CIO, tá, e chegou um ponto que com o tempo vai desgastando mesmo, né, eu sou muito relaxado e o Aurélio sempre fica, pô, você tem que usar uma placa, não sei o que, coisa e tal, mas eu nunca consegui usar, né. Eu tive mais um problema no dente que eu tinha, né, aí vim aqui o Aurélio e falou, não, vamos melhorar isso aí. A gente troca esse material todo, coisas mais modernas, né, e você vai até, você tá já com a sua feição, assim, tá muito caída, né, e a gente melhora isso, então você levanta mais, você fica, renova mais um pouco, né. Deve uma mudança incrível no meu rosto. E assim, tava tudo já caído, né, então deu uma levantada incrível, achei legal pra caramba. O que mais me impressionou do CIO agora é porque é todo o pessoal que eu conheci nessa passagem minha durante esse tempo todo pelo CIO, principalmente os auxiliares, né, eles tiveram uma evolução impressionante, eu fiquei bobo de ver.